Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal e como vocês viram aí no título, o meu armário quebrou, gente, simplesmente ele caiu, simplesmente ele caiu por cima da geladeira, quebrou a parte do fundo, os pés ali, soltou o fundo e gente, na hora foi um susto terrível porque simplesmente deu um estouro, eu vim ver que estava caindo por cima da geladeira, fiquei com medo de estragar a minha geladeira, mas graças a Deus não estragou, então eu vou ter que sair atrás de um armário para substituir, né gente, porque eu tenho poucos armários na minha cozinha e aquele armário ali é um armário grande, porque eu guardava muita coisa nele, né, então eu vou ter que ir atrás de um armário para cá, então eu vou ter que mexer na minha cozinha de novo e é isso, gente, é coisa que acontece aí do dia a dia que a gente não espera, mas gente, essa cozinha ali, esses dois armários eu ganhei da minha mãe, já eram armários usados, né, então eu já não era em bom estado e a gente usou aí bastante tempo eles, então tá bom, já usamos bastante, mas vou ter que sair atrás de um armário, então já deixa o like, se inscreve aqui e vem comigo E tu dá bem na corda mesmo, tá? Ela é mais próxima ali, ó, que é a parte ali, que é bem próxima Gente, ela abre bem diferente Ó E aí depois tem Essa aqui é bem mais cara, dobro do valor É E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bom, gente, chegamos em casa e, como vocês viram aí, eu mostrei pra vocês algumas cozinhas, né, que a gente viu lá. E, gente, confesso que eu não fui pra comprar uma cozinha, várias peças, eu ia comprar só a torre. Mas eu tava achando só por 999, por 800 e pouco, só a torre. E essa peça que a gente comprou agora estava em oferta. O rapaz disse pra mim que conseguiria deixar pra mim com 50% de desconto. Então, como vocês viram aí, a gente saiu, a gente olhou umas cozinhas, né, uma cidade um pouco pequena, não tem muita variedade, né, pra você escolher. É bem complicado. E, gente, as cozinhas estavam muito caras. Gente, só esse armário aqui, que é a torre, em média 999, 1200, 800 e pouco, mais comunzinho, assim, bem fragilzinho, tava 700 e pouco. Então, achei muito caro. E eu fui na Leves e encontrei essa aí que eu pensei pra vocês. E o rapaz, pra mim, ela era 3 mil reais a cozinha. Mas é muito bonita, gente. Mas como ela tava fora, saindo de linha, ele falou pra mim que conseguiria fazer pra mim no crediário, ainda com desconto de 50%. E ainda em 10 vezes de parcela fixa, gente. Pra janeiro, a primeira parcela. Deu tudo certo, a gente acabou trazendo todas aquelas peças. Até porque eu não tenho muita cozinha, né, não tenho armários aqui na cozinha. Eu tenho só esses dois aqui, como eu falei pra vocês, e esse aqui não. E esse aqui. Não vai ter mais conserto. Então, gente, era necessário pra mim, sabe? Eu fazia muita falta pra mim. Eu sempre dizia pro meu marido que eu precisava de uma cozinha. E aí, muita gente pergunta, por que que teu marido não faz? Gente, ele não tem tempo pra fazer as coisas aqui pra casa. É muito complicado. Se ele se voltar a fazer coisas aqui pra casa, ele acaba não atendendo os clientes e acaba não entrando dinheiro, né, gente? Então, a gente precisa, né? Fluxo de entrada de caixa aqui. A gente precisa receber, a gente precisa viver, né? Então, a gente acaba não fazendo pra nós, acabamos comprando nas lojas. Então, é isso. Então, vão entregar agora de tarde a minha cozinha. Então, vou ter que mudar tudo aqui de novo. Também mandei fazer um vidro pra essa minha mesa aqui. Eles também vão me entregar o vidro pra colocar aqui em cima. Então, tem muita coisa nesse vídeo. Então, bora lá. Chega de conversa que eu tenho que limpar essa cozinha aqui, porque estão quase chegando o pessoal do vidro. E depois a cozinha também deve estar por aí, essas horas pra entregar. Então, é isso. Bora lá. Gente, eu nem mostrei pra vocês também que eu acabei trocando de mesa novamente, tá? Eu tava com uma mesa redonda, clarinha. Não sei se vocês lembram. Só que eu tava com cinco cadeiras e ainda bem apertado. Lembra que eu falei pra vocês que não cabia seis cadeiras? Que eu estava meio que decepcionada. Mas aí, acabou sobrando uma chapa dessa aqui na marcenaria. Que eu achei muito bonita. Porque ela é um caramelo. E a gente acabou fazendo uma outra mesa. Um pouco menor do que aquela minha mesa quadrada que eu tinha antes. Aquela era bem maior. Aí, a gente fez essa um pouco menor. E os pés a gente fez assim, ó. Reparem, não reparem. Que a gente acabou de almoçar. E tem que limpar a cozinha, gente. Ainda tem comida aqui no chão. Ela tem o pezinho assim. Bem bonito, bem diferente, bem forte, tá? E, dessa vez, estou satisfeita com a minha mesa. Eu achei ela muito linda, tá? E é isso, gente. Então, vamos lá. E, dessa vez, eu acho que a gente acabou de almoçar. A noite não nos queda muito tempo mais. Não quero perder o que queda. E mais e mais, ah, já. E através da grande a escuridão. E até que me volta em raios. E mais e mais, ah, já. E através daquela escuridão E mais e mais E mais e mais Encontrando vida no caminho Melodias que não temos tocado E eu não quero descansar Resuena por a pared Creando uma canção Não quero perder o rito E mais e mais E mais e mais E através daquela escuridão Até que me convierta em raios E mais e mais E mais e mais E através daquela escuridão E mais 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 Sigo Fim Fim im isso que aconteceu com o armário, gente, ó. A prateleira tinha ficado tão bem aqui, agora eu vou ter que tirar ela. Acabei de botar, faz o quê? Duas semanas, né, amor? Duas semanas. Ah, ela tinha ficado muito legal aí, mas não vai ter espaço pra ela. Infelizmente. Gente, a cozinha está desse estado. Vamos fugir. Vamos fugir daqui. Vamos fugir. E essa cozinha tem uma limpa aí embaixo. Então, vamos fazer o plano de trás de novo. Lá que está. A gente volta o armário ali. Não vai, também. Cobre de frente. De frente? Vai lá. A gente volta aquele ali mesmo. Vai ser mais largo que o dele é bem largo. E aí E aí E aí Música Não, você tem que tirar daí Não, vai ficar aqui, olha aí que legal Dá pra ver tudo lá Depois de quebrar a cabeça Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Com esses armários, a gente conseguiu finalmente Botar assim, eu acho que foi a melhor escolha Né amor? Foi, eu Escolhi assim Não, sério assim Porque agora no fim fechou melhor, sabe Parece que ficou inteiro Tá super bonito aqui Não sei se no vídeo tá ficando bonito como Tá parecendo bonito como tá Na verdade, mas tá bem legal Agora falta a gente tomar esse lado aqui Que tá tenebroso Não sei se vai ficar tão legal Quanto esse lado, né Porque é casa de aluguel É uma casa que não é, né É uma cozinha que não é modulada Não é mandada fazer por medida Então é tudo isso Então Bora lá Música 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 Bom, gente, o aéreo ficou assim. Aí eu coloquei aquele balcão da minha pia aqui embaixo. Depois a gente vai comprar um pedaço de MDF da cor da mesa pra ficar igual, né? E vou aproveitar esse balcão aqui porque eu preciso de espaço pra guardar minhas coisas, né? Gente, então esse aqui eu vou perder porque ele ficou atrás da porta. Ele não vai caber aqui na minha cozinha, infelizmente. Então eu vou ter que me desfazer, né? Esse aqui e aquele ali vai me servir como bancada, né? Então ficou assim. Depois eu vou fazer um pedacinho do nicho, alguma coisa pra botar ali pra fechar também. Bom, gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ainda ficou muita bagunça aqui na minha cozinha. Mas vai ficar próximo o vídeo, gente. Eu limpando e organizando ela, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se inscreve aqui caso você não é inscrito. Vem fazer parte da família. Me siga no Instagram que por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E é isso, gente. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!